Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda Hoje a gente vai fazer aqui mais alguns testes com a famosa Sony XG500 A campeã em graves e subgraves que chama muita atenção pela sua qualidade sonora, a sua construção E estamos aí também tratando da marca Sony, né? Então já era de se esperar para quem assistiu o vídeo de unboxing, primeiras impressões, o review E também já aconteceu até mesmo alguns comparativos aqui no canal Mas neste vídeo será dedicado para a gente fazer os testes dela ao ar livre e também de microfone E sim, você deve estar se perguntando aí, ela tem entrada para microfone? Tem galera, é uma caixa de som, para quem não viu também o review, né? E o unboxing, primeiras impressões, caso está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo Ela tem uma entrada P10 que dá para você utilizar a função aí, digamos que, também guitarra, violão elétrico E também microfone, né? Pela entrada P10 Então é por isso que hoje a gente vai fazer esses seguintes testes Juntamente com o teste de áudio ao ar livre Para você ter uma noção a mais da potência sonora que ela tem a oferecer nas áreas externas Para quem quer utilizar ela nas áreas externas, aí você vai ter uma noção a mais da potência sonora E aproveitando também, você curte um pouco mais da qualidade sonora incrível que ela tem a oferecer Então, agora a gente vai fazer aqui o teste, primeiramente, de microfone Vale lembrar, galera, que olha só, as funcionalidades dela e os botões de comando Fica aqui na parte de trás, fica numa portinha aqui bem vedada Vou mostrar aqui para vocês Olha lá, são muitas funções que ela tem Agora vou plugar aqui o microfone E vamos já fazer o teste aqui E vai lembrar, galera, que também tem o controle de ganho do microfone aqui na parte de trás Juntamente com a entrada Bora lá Testando Uau Que bacana, olha que captação boa E aqui na parte de trás, ela tem o controle de ganho, como eu falei Que você pode aumentar o, na verdade aqui, o volume, né? O volume, é o volume, é o volume mesmo, galera Você pode aumentar o volume Tá dando microfonia porque eu estou próximo da caixa, né? Mas o legal é que você pode aumentar aí, ó Totalmente dependente do volume da caixa de som Caso esteja tocando uma música e ao mesmo tempo você querendo cantar Show de bola Tá tendo uma captação aí muito boa que tá me surpreendendo Na verdade, assim, já esperava porque estamos tratando da marca Sony, né? Mas tá aí concretizado, show de bola Muito bom mesmo A qualidade da captação do microfone nesta caixa Agora, pessoal, a gente vai aqui fora do estúdio Fazendo o teste de áudio ao ar livre E se você quiser fazer uma melhor análise Utilize fones de ouvido Curte o som aí Muito bem, pessoal Já vamos iniciando os testes Estou mais ou menos na distância De uns 10 a 12 metros da XG500 Está em 50% do volume, galera E olha só como que espalha muito bem o som Vou fazer um zoom aí nessa belezura Olha ela lá Aumentando para 70% 100% Aumento, galera Trocando a música Desculpe o som Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, como vocês viram aí, essa caixa de som não para de me surpreender, ela até mesmo nas áreas externas, eu achei que ela ia ter um pouquinho de dificuldade, porque ela não tem tanto a presença dos agudos, ela tem um som mega encorpado, tendo um grave muito bom, um grave aveludado, um grave prolongado, mas só que os graves dela, galera, são tão bacanas, o equilíbrio de áudio que essa caixa de som tem a oferecer, que preenche muito bem o espaço também, até mesmo na área externa. É uma caixa de som muito bem planejada, que dá para você utilizar aí, tanto no ambiente interno, que fica mais gostoso ainda o som, também na área externa, para você utilizar ali próximo na piscina, como ela tem a certificação de encontrar água, para você levar para a praia, enfim, é uma caixa de som excelente e que eu recomendo para vocês. Infelizmente, a Sony não opera mais os seus produtos aqui diretamente no Brasil, é difícil encontrar essa caixa, ainda mais assim, em lojas confiáveis, vocês aí aproveitando, tem que ter cuidado para não cair em golpes, porque o preço que você consegue encontrar ela, galera, aqui no Brasil, por conta de revendedores, não é a Sony diretamente que vende os seus produtos, mas é através de revendedores, é por isso que ela fica com preço alto, o produto é importado, vem de fora, então é claro que isso tem custos, né, por isso que você acaba pagando um pouco mais alto para ter uma maravilha dessa em casa, por volta ali de R$3.999, R$3.700, eu na época que eu paguei foi quase R$5.000, então hoje você até consegue encontrar em alguns lugares aí mais baratos, mas tem que ter cuidado, estranha aí, se você achar essa caixa de som ali barato demais, sempre fica com o pé atrás para você acabar não caindo em golpes, você só compra mesmo e faz o pagamento, se você tiver certeza, mas se achar ela barato demais, pode estranhar, não faça a compra, porque pode ser golpe e para você também não perder o seu dinheiro, né, mas enfim, galera, esses foram os testes aí da Sony XG500, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, para você ser notificado todos os dias, aqui sempre tem novidades, produtos com bom custo-benefício, eu procuro estar trazendo aqui para o canal, novidades, produtos diferentes, assim como a Sony XG, você encontra sempre aqui também, e é vídeo novo todos os dias, dá essa força aí para o canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva e ativa o sininho. Ah, e se você não viu o vídeo da análise completa, um box, primeiras impressões, alguns comparativos que já rolou com ela, vou deixar aí tudo bem separadinho abaixo, na descrição, para você conferir e assistir um pouco mais sobre essa belezura, é muito importante, se caso você está com interesse de comprar ela, dá uma conferida na análise completa, onde eu mostro todas as funcionalidades, os botões de comando, todos os testes que eu fiz, inclusive até mesmo de bateria, então dá uma conferida lá, vai estar aí na descrição do vídeo. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.